Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me acharam nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão Eu me afogo em solidão Obrigado.